Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda coleção de moedas comemorativas das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Antes de iniciarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curte os vídeos, compartilhe e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou no YouTube te notificar. Então vamos pessoal comentar hoje dessa linda coleção de moedas que está em minhas mãos aqui hoje, as 17 moedas da coleção de moedas de um real lançada pela Casa da Moeda. Uma das moedas mais difíceis, já vamos falar nela de cara, que é a moeda da bandeirinha, que teve uma baixa tiragem de 1 milhão 972 mil peças, quase 2 milhões de peças cunhadas pela Casa da Moeda e distribuídas pelo Banco Central. Esse número pessoal, eu tenho aqui no meu álbum, estou comentando deles. Eu sei que muita gente fala 2 milhões e 2 milhões de alguma coisa, mas em questão de números está batendo. As outras moedas foram lançadas em torno de 19 milhões e 800 mil peças cunhadas pela Casa da Moeda e distribuídas pelo Banco Central. Todas as moedas pesam 7 gramas, todas, pesam 7 gramas. O valor de estampa delas de um real. Teve uma meta lançada no ano de 2012, que é a da bandeirinha, 2014, 2015 e 2016. Então vamos às descrições. Entrega da bandeira, mascote Vinícius e o mascote Tom. Esse aqui é o mascote das Olimpíadas e esse é o mascote das Olimpíadas Paralímpicas. Está aqui o basquetebol, a vela, paracanoagem, rugby, futebol, atletismo, natação, paratriatron, golfe, voleibol, atletismo paralímpico, judô, boxe e natação paralímpica. Pessoal, essas moedas aqui, teve algumas moedas com erro de cunhagem, teve umas moedas com cunho duplo, a bandeirinha mesmo, por exemplo, teve cunho duplo, a vela teve, o basquete teve, teve algumas outras moedas com reverso horizontal, reverso invertido, então teve algumas outras moedas que teve esse defeito de cunhagem e os valores delas vai lá para cima, os valores delas elevam bastante. E, voltando a comentar com vocês, uma coleção dessas, vamos falar de valores, uma coleção dessas em valores hoje, ela varia de preço de R$150, R$200, R$250, R$300, R$350 e R$400. Então, é de R$150 a R$450 ou mais, por causa de que tem essa variação de preço? Tem muita gente que tem essa coleção no estado MBC, tem muita gente que tem essa coleção no estado Soberba e tem muitos colegas que tem essa coleção em estado Flor de Cunho. Flor de Cunho, pessoal, sempre tem seu valor. Flor de Cunho é Flor de Cunho. Flor de Cunho é moeda nova, moeda tirada direto do sachê e lacrada em Coinholding, ou tem uma coleção aí num álbum que ele está lacrado, as moedas, já está tipo dentro de um acrílico. É que eu nem estou comentando com vocês. Flor de Cunho tem o seu lugar, tem o seu valor. E a moeda mais difícil de encontrar é a moeda da bandeirinha. Teve uma baixa tiragem, que eu comentei com vocês, de quase 2 milhões de peças cunhadas. E essa moeda aqui, ela tem uma variação de preço, sempre... Vamos colocar, uma moeda dessa Flor de Cunho, ela tem seu valor. Você ainda encontra todas essas moedas aqui, todas essas moedas, pessoal, circulam até hoje. São moedas circuláveis. Por que elas sumiram no mercado? Porque muita gente quis colecionar, muita gente quis juntar para guardar, para quando valorizar, tentar revender elas. Então hoje, pessoal, a gente comentou essa linda coleção que está aqui, minhas mãos. É uma coleção que nos dias de hoje, nos dias de hoje, você vai ter um pouquinho de dificuldade para encontrar essas 16 moedas. 17 com a bandeirinha. A bandeirinha é difícil mesmo. Costuma você conseguir encontrar as 16 e a bandeirinha ficar para trás, aí você tem que ir em uma loja de numismática ou no encontro de colecionadores ou até em aplicativos de vendas online de moeda e adquirir a bandeirinha para completar a sua coleção. É que nem falei para vocês, essa coleção varia dentro desses valores que eu comentei em questão de estado, MBC, Soberba e Flor de Cunha. Por isso que ela tem essa avaliação de preço e na internet. E todas as vezes que você for comprar a coleção fechada, observe. Coleção. Tem pessoas que vendem as 16 sem a bandeirinha. E tem distribuidores que vendem ela completa com a bandeirinha. Sempre vá lá em observação e vê se tem as 17 moedas. Bacana? Hoje a gente comentou dessa linda coleção de moedas comemorativas do Rio de Janeiro de 2016. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curte nossos vídeos, compartilhe o link e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Deixe o seu comentário. Um grande abraço para vocês e fique com Deus. E até o próximo vídeo.